Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu no sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu no sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu no sertão Tais horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu em violão Deus e eu no sertão 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 Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Saudão Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Minha vida é andar por esse país Minha vida é andar por esse país Diga Lula Olha o trem chegando na estação Tá cheio, gente E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Sem pressa, sem pressa Tá com saudade do vovô Januário Toma, sei quem tá tocando lá em cima no forró É, só se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra frio De pai pra frio Terna de 1912 Deixa que eu levo pra frente Essa que é a história O homem chega e já desfaz a natureza Tira a gente, põe represa Diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que um dia menos dia vai subindo devagar De faça a falta vai cumprindo a profecia Do viado que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire em sertão Vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire em sertão Adeus, remanço, casa nova, santo sé Adeus, quilão marcado, ver o rio e o tiboli Debaixo da galate vai a vida inteira Por cima da cachoeira a cachola vai subir Vai ter barragem no sol, tudo sobradinho E o povo vai se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire em sertão Com medo que algum dia o mar também vire em sertão O homem chega e já desfaz A natureza tira a gente Põe represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subindo devagar De passo a passo vai cumprindo a profecia Do viado que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire em sertão Vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire em sertão Adeus de Manso Adeus de Manso, Casa Nova, Santo Sé Adeus de Manso, Casa Nova, Santo Sé Adeus de Manso, Casa Nova, Santo Sé Adeus de Manso, Marcado, Verão e Rio de Janeiro Debaixo da água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira a cachola vai subir Vai ter barragem no sol, tudo sobradinho O povo vai se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire em sertão Vai virar mar Dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire em sertão É, Moço, Casa Nova, Santo Sé Que lá marca do sobradinho Adeus de Manso, Casa Nova, Santo Sé Que lá marca do sobradinho Adeus de Manso, Casa Nova, Santo Sé Que lá marca do sobradinho Remosse Casanoba, sempre, sei lá, barcado, sobra-din Remosse Casanoba, sempre, sei lá, barcado, sobra-din Remosse Casanoba, sempre, sei lá, barcado, sobra-din E agradeço que o amor já chegou no coração Meしてia, peça, nao baixo Cristina, hesitada, toda a p투, né? Ela só quere, só quere-se-namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá picada Só vira e se estirando, sonhando acordada Não vai levar o doutor, a filha doetada Não pode nem estudar, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, ela só quer Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lago, me desove em surtina O mal é da idade, mas sempre é da menina Não é um sonho médio, entenda a medicina Ela só quer, só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda caro, mano, pulou lá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Fica comprida, não quer mais sapato baixo Prestido, nem sentado, não quer mais exarte Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, mas ela só quer Ela só quer De manhã cedo já tá pintada Só vira e suspira, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doetada Não dorme nem escuta, não come nem quer nada Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer Nosso doutor, vem e solida Chamando o pai de lado, eu desvojo incidina O mal é da idade, mas sempre é da menina Não é um sonho médio, é toda a medicina Ela só quer Só pensa em namorada Ela só quer Só pensa em namorada Ela só quer Ela só quer Simbora Só pensa em namorada Beleza Eu vou te alcançar Como eu vou te alcançar Como eu vou te alcançar Eu vou te alcançar Como eu vou te alcançar Como eu vou te alcançar Como eu vou te alcançar O que eu vou te alcançar Obrigado.